Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com a Filadélfia, a moça do sucesso. Zéfinha. Zéfinha, mudou o nome, agora é Zéfinha, né? Só levanta e mostra, só levanta e mostra. Zéfinha, Zéfinha conhecida como Pelada. Com o meu nome dela, Pelada. Zéfinha conhecida como Pelada. Pelada, ô Peladinha. Agora só levanta para mostrar o seu visual. Pessoal, aí pessoal, fitness, sucesso da moçada. O que você diz aí da Pelada? Muito bonita e gostosa. E o que você diz do marido da Pelada? O que eu quero para dizer é que a mulher morre de ciúme de mim. E o que ele anda fazendo no WhatsApp? Ele é homem ou mulher? Ai, eu sou mãe.